Fala galera do YouTube, beleza? Que que falei o nome dessa vez aqui com Terraria, mano. É de novo. Terraria, de novo. De novo. Ainda não tem episódio de Terraria no canal por causa que eu não gravei, mas se quiser acompanha a nossa saga lá no canal do Luke Luke. Espero que vocês gostem, né? Espero mesmo. É. Bom, como vocês podem ver, olha só, a gente fez um túnel. Olha o tamanho. Da corrompida até a nossa casa selva. Mas olha só, a gente cavou isso daqui tudo, vai chegar aqui em casa. E finalmente, quando a gente chega, durante esse período, período, o Lozda, né? Não esteve aqui. É, mas só que o Lozda não está conosco hoje. Que pena, né? Vem cá. Vamos mostrar aqui. Mano, velho, não vou mostrar. Olha aqui, galera, ó. Spider-Man, Spider-Man. Ah é, deixa eu mostrar o Spider-Man. Ô, lele, ô. Ota, prendi. Calma. É o... É o Expresso, é o Expresso. Ó, o Expresso. Que bosta. Bom, eu também, eu ganhei um negócio aqui, mas só que o Chocote não recebeu porque ele é pobre. Não. Só que sim, pô. Olha só. Porque eu tenho Girl Smudge ali de novo, você não. Cala a boca. Ai, meu Deus, eu irei cair. Só que não. Viu, gente? A unha do cara deve estar toda suja agora, né? Mas aqui são garras, tá? Bom, finalmente, chegamos em casa. A gente ficou, tipo, uns 5 episódios... 3 episódios longe. Olha só o que aconteceu, cara. Cresceu tanta vinha na nossa casa. Coitado. Né? Deixa eu fechar aqui, né? Tá bom, cara. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Não, 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 não. Não quebra esse artefato. Não quebra esse artefato. Foi a gente prendeu o Garrett. Nosso amiguinho. Não, não. É o nosso Deus. O nosso Deus. Nós estamos em escolha. Se você quiser, hein? Se inscreve nos comentários um Deus aí do Terraria, sei lá. O nome pra o Deus do Terraria. É, mãe. É, mãe. É uma interação com vocês. Fale um Deus aí do Terraria ou Terraria, tudo faz. Gente, olha só. As escadas que a gente tanto usava, tá crescendo vinha. Tá crescendo vinha, gente. E vinha não é rápido, não. Cara, quebra isso. Deixa assim. Deixa assim, porque aqui é onde a gente prendeu o nosso amigo. E o nosso amigo nasceu e foi criado aqui. Então, nós temos que ter respeito. Não. Você quer, na verdade, uma armadilha de zumbi. Era uma armadilha de zumbi, mas só que antes de ser uma armadilha de zumbi, nós prendemos o Garrett. Coitadinho, né? Coitado. Não, a gente escondeu ele pra... Escondeu ele pra... Não morrer. É. Você tá escutando barulho de energia... Tipo assim? Não, porque... E aí, mano, tá pegando fogo, tá, tá pegando fogo. Não. Aí você escuta o telefone, pelo apesadão, vai assistir a B, meu Deus do Cristo. Pô, piora, piora, piora. Eu acho que é uma merda. Eu também acho. Olha só, gente, não quebra nada. Chocolate, vem cá. É aqui onde a gente desce. Não quebra nada, não quebra as vinhas, cara. Vem, desce. Não. Desce logo, desce logo. Não, não, para, para de construir, para, para, para. Quebra. Quebra, não, quase. Vacilo, vacilo. Gente, onde foi a nossa escada durante anos? Olha o que aconteceu. Né? Criou uma ilha. Cara, é só colocar assim, tá bom, ó. Nossa. Agora tá bom, tá bom. Não precisa botar mais bloco, não. Não precisa, senão vai tampar aqui embaixo. Pronto, agora vamos. Vamos limpar isso daqui, que isso daqui tá uma bagunça. Vamos fazer uma bagunça organizada, como diria minha mãe. Mãe querida, te amo, beijo. Tchau. Nossa. Fala no telefone, cara. Né? Eu não preciso mais disso, galera. Olha o que que eu tenho. Spider-Man. É, mas só que o Logan não tem, a gente tá... A gente conseguiu, ele demorou muito, cara, pra gente... A gente tá gravando outro dia, tá? Aqueles episódios lá, foi toda a gente que... Gravou no mesmo dia? Não. Acho que quatro episódios a gente gravou no mesmo dia, eu acho que esse aqui é o quinto. Eu acho ainda. Pô, mas você já negociou os vídeos lá? Não. Olha a rota de fogo. Negociou os vídeos, eu não negocio meus vídeos, eu posto meus vídeos, tá? Só pra avisar. Nossa, a porta tá enferrujada, véi, não quer abrir. Aí. Pronto. Oi, cara. O que que aconteceu? Caiu. Tá bom, você falou com o cara e você cai na internet. Isso. Ele é o deus do jogo, né, véi? Que é o quê? Não sei se é isso. Bom, digam nomes aí pra gente criar nosso deus. Aqui, pra gente fazer até um tempo pra ele. Não, não, não me diz que eu... Não, 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 cara. Peraí, eu vou... Vai pelo túnel. Olha a distância. Caraca. Eu não vou pelo túnel. Mano, você tá 2 quilômetros e 7 metros. Ah, vá. Ah, pra gente 2 mil... Mil é quilômetro. 100 é metro. E menos de 100 é bloco, tá, gente? Então, já estão informados aí sobre... As coordenadas geográficas do jogo. Não. A nossa primeira mina. Onde a gente encontrou o altar demoníaco. Entre outras, muitas coisas que nós fizemos em 5 episódios. Nossa. Eu acho que eu consegui, véi. Ai. Ai. Ai, 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 ai. Macho, co, 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 co. Oi, zumbi. Ai, co, 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 co. É, tá falando com o zumbi? Bem feito. Toma a espurra. A mãe dele não gosta de humanos. Por isso que ela fala assim... Como é que esse zumbi entrou no túnel? Tá spawnando. Olha, eu tô, tipo, continuando na nossa casa, beleza? Maluco, é wave? Como assim wave? Maluco, tá vendo um monte de um de um... Tem quatro de um lado e quatro do outro. Ah, não. É dois de um lado e dois do outro. Três de um lado e três do outro. Agora tem cinco de um lado e... E nada do outro. Ah, zumbi. Por que tu travessou? É hack. Nossa. Teve uma vez que o altar faleci. Ah, vou gravar no Mundo de Chocolate, né? Fazer o quê? Só que aí o Chocolate... Eu fiquei em desespero. Porque o Chocolate, ele não entrou, tipo... Durante três dias. Eu falei, ah, vamos gravar esses três dias. Os três dias o Chocolate não... Ah, ligou o Skype. Ele falou, ah, cara, minha internet caiu. Ficou fora do ar. Tá bom, né? Fazer o quê? Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Vida me leva, não deixa o zumbi levar, não. Que bosta. Que bosta. Bom, a gente teve muitas explorações, mas não tem tempo de explicar tudo em um vídeo só. É, o quê? O que que eu ia falar? Nossa, não serve pra bater. Que bosta. O quê? Vem cá, zumbi. Sumiu! Mano, eu tenho uma tocha. Eu usei muita tocha. Pra vocês terem percebido, eu acho que em um episódio eu fiz 99 tocha. Olha que o bota eu tô, cara, eu tô com uma e ainda fiz mais tocha. Cara, tu tem... Bubble slime? Hã? Tu tem uma tocha? Eu tenho 11. Você tem 22. Não perguntei. Nossa. Depois eu falo que sou eu que sou... Mano, o peixe vive sambando, mano. Mano, cadê a parede de... Ah, é doce verde. Eu vou continuar aqui a construção da casa. Ei, olha a velocidade que eu tô chegando em você. É, deixa eu pegar aqui os negócios. Ah, boa, piloto. Ei, é o mesmo que falar que o Terraria tá em beta. O Terraria já tem várias versões, cara. É o mesmo que não te perguntar. Não vai ser f***. Só isso que eu digo. Só isso. Não. Não. O Chocolate tá chegando aqui pelo túnel ou por cima? Túnel. Beleza. Nossa, a gente fez um túnel tão express, né? Não é, Chocolate? Mano, o Zubi invadiu a casa. Uau! Bom, galera, eu comecei aqui a recordar para... Quero lembrar os momentos que a casa era só um quadrado. Agora ela será um retângulo. Que bosta! Não, não é uma bosta, é verdade. Eu tô escutando um monte de estrelas, mano. São tantas estrelas, tá? Tão no céu. Ah, tá! Eu tô falando pra mim mesmo, tá? Tão no céu. Tão no céu. Tão no céu. Eu tenho duas paredes aqui sobrando. Mano, caraca, por que eu não tô conseguindo transformar em paredes aqui? Calma aí. É, você viu o tamanho do buraco que eu fiz na ponte? Não, cara. Que loucura. Em qual? Na ponte não, na... No túnel. Só pra pegar uma estrela. Não, não vi. Ah, agora eu vi. Só vi um cara ali invadindo, assim, o... O... Sumiu! Sumiu, cara! O quê? Nada. O nada sumiu? Ah, então foi muito simples. Vem cá ver como é que tá a casa agora. Como assim? Não entendi. Nossa, três, só tinha dois. Meu amigo zumbizão tá querendo entrar. Olha só o que eu fiz, mano. Olha só, eu abri, tipo... Fiz um novo complexo aqui da casa. Morda-lê-mão. Que carilho, mano. Aí eu vou lá, tomo um strike, né? Sabe como é aquela vida de mendigo mesmo? Você é drogado? Hum, depende. Strike, não tem nada a ver com falar nome de... Cidade, não, drogado. É uma comunidade, olha o respeito. Não importa. A mesma bosta. Eu vou fazer o segundo andar aqui, se você quiser, tá? Aí do lado vem o cara. Chega aqui, toca no meu ombro. Ei, cara. Você sabe que tu tá... Botando tudo pra fora, né? A parede. A parede veio de botar do lado de... Ah, já botou tudo, já. Mano, eu vou matar esse olho. Muda pra espada. Volta aqui, seu olho. Covarde. Vem, 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 vem. Que eu saiba que você tem... O quê? Bora fazer uma casa de... Tantão de andar? Mano, essa daqui vai ser a casa de Tantão de andar. Essa daqui vai ser a principal. Calma, chocolate. Essa daqui não vai ser... É o pico que vai subir. Não, calma, calma. Vai ser aqui. Vai ser aqui que vai subir. Aí vai dar uma cordinha aqui. Merda de cordinha, moço. Tem que ser pata-forma. É, mano. Agora eu tô mostrando o Mario. Não. Não, esse não é, gente. Não. Ah, não. Vou fazer de um jeito bem legal essa casa aqui. Esse segundo andar aqui. Não. O que é que eu vou fazer mesmo? Que bosta. O cara nem viu como é que tá o segundo andar. Ele vai falar assim, Ah, que bosta. Ah, eu tenho a minha teia do Homem-Aranha mesmo. Aí tu vai lá. Pra chegar o terceiro andar, eu vou... Pra chegar do outro lado. Errou. Errou. Ah, eu tô louco. Ai, mano. Nossa. Tem que parar de ser retardado, tá? Obrigado. Olha só, mano. Como é que tá da hora que onda. Cadê as estrelas? Sumiu. Tá de dia. Pô, é a culpa de quem, velho? É de que tem um pão. Que bosta, velho. Estragou a piada. Aqui vai ser a nossa varanda? Não. Vou botar uma cerquinha com tudo e tal. Oi, coelho. Eu tô planejando muito bem essa casa, mano. Tá da hora. Não. Não perguntei. Nem eu. Ah, então tá bom. Cala tua boca. Alguém explora isso aqui. Como assim? Ah, eu gosto de explorar um pouquinho pra ir. Calma aí, hemisféria. Não. Gosto pra lá, vou te fuder. Um baú. Dois baús. Tava zerto os dois assim. Não. Achei uma lança, velho. Ah, uma lança não é tão... Quantos danos, tá? Achei a granada. Hum, mano. Eu acho que vai ter o parquistão aqui, mano, daqui a pouco. Ah, mano. O que que faz com o chapéu? O chapéu. Não tem como fazer nada. Com tocha, acho que tem que fazer. Como fazer? Caraca, calma aí. Ico Tors. Com um Ico. Ico é o sangue dos deuses. Com 33 tochas dá pra fazer. Calma. Uau. Dá pra fazer até um candelabro. What? Será que dá pra fazer um candelabro? Slime nunca vai me pegar por causa que... Ai! Por causa que você teve um AIDS? AIDS? Que boas. Ai, eu botei uma porta aqui que senão ia ficar na completa escuridão. Você gostou do jeito que tá ficando a casa? Aham. Eu tô fazendo bem no jeito random mesmo. Espera que não esteja aparecendo o Skype. Não aparece o Skype, burro. Eu falei, espera que não esteja aparecendo. Eu falei que tá aparecendo. Maluca, eu vou botar o mesmo que eu botei no outro vídeo. Nossa, velho. Bioma de neve, velho. Nossa. Tá bem engraçado, velho. Não sei. Murcha, murcha. Apeque, aperque, 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 aperque. Olha como é que tá da hora. Não precisa de mais pedra, hein. Não, eu te perguntei. Foda-se. Oh, 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 colhe o tamanho dessa árvore, velho. Mano, não sei se vai ficar muito legal essa casa do jeito que eu tô fazendo. Porque meu áudio melhorou. Não, vem cá ver. Vem cá ver como é que tá a casa. Tô pegando cobre. Puta que pariu, mendigo da porra. Pegando cobre. Porra, pra mim é pegadinha, mas caralho. De amor. Na onde que tem diamante aqui? Amante na puta que pariu. Bril, bril. Ia cantar um funk lá pesada. Mas deixa pros outros que vai... Cala a boca que vai dar copyright. Eu tô cantando outra música que nem existe e o cara tá falando... Vai dar copyright. Ai, eu tô bombazida, hein. Tô bombazida. Tô bombazida, hein. Me dá a servo, vem, hein. Hum, safado. Tá querendo dar o revólver, não é safado. Quem dá a servo, vem logo pra te matar, não é desgraçado. Anda logo, essa puta, filha da puta. Anda logo, desgraça. What the fuck? Não sei, é mendigo tentando pegar pão? Sei lá, mano. Sério, desculpa, é mendigo. Vocês são parte do Brasil varonil. Então me desculpe. What the fuck? Olha, você não pede desculpa pros mendigos, não? Desculpa, mendigo. É mendigo. Mendigo. Eu mendigo uma palavra que você não tem... Dá de tomar tapa. Dá de tomar tapa. Pode tomar tapa nessa cara feia. Essa cara feia. Parece... Parece quem? Eu falo de João, não sei porquê, mano. Não sei. A primeira palavra que vem na minha cabeça é Josué. Josué, rodando Josué. Quem é Josué? Uma pessoa, seu otário. João... Uma pessoa. O que, mãe? Fala que até que a pessoa tá saindo. Nossa, no meio do meu vídeo o cara vai fazer isso. Espera. Uh, achei ferro. Boa, pingo. Não. Ah, se você achou ferro de não, aí fica fácil. Tem uma porta de ferro. Cara, eu não tenho madeira. Cadê a madeira? Tem muita madeira no baú. Elaborar cerveja. 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 Mano, depois bora fazer tipo um desfile de armadura? Não. Bora. Não. Não bora. Eu ia fazer uma piada disso, mas deixa quieto. Obrigado. Sabe que você fica muito tempo aí em volta da fogueira, tipo, fica aconchegante, ele? Como assim? Não entendi. Ah, é. Esqueci que tá incompleta a casa ainda. Morre! Eu acho melhor se ajeitar um pouco, mano. Tá meio mal, tipo, desenvolvido aqui. Hum, mal desenvolvido. Hum! Hum? Também não sou o que eu falei, deixa quieto. Nossa senhora, morreu. E morreu! Morreu! Ah, assim fica mais maneiro, pô. Olha aqui como é que ficou. Olha que efeito de vídeo legal, véi. Eu fiz o... O... O programa aqui. Que nasceu um outro programa. Vou botar pra o boneco arrotar. Hum, hum. Maluca, eu tenho ferro, viu? Tem como fazer barril pra botar cerveja, você sabia, né? E aí, mas ferro. E aí, mas ferro. Nossa, eu falei, cara, tem como fazer barril pra botar cerveja, você sabia? E aí, ele falou, mas ferro. Tamo ferrado. Que bota de piada. Não era pra rir. Tá, olha o macaco. É, não. Não? Tipo assim, foda-se. Mano, acho que tá... Tá bom, né? Olha aqui como é que ficou a casa. É, véi. Ou bota mais andar. Não sei. Eu tô tentando sair do buraco. Sem comentários, hein? Que bosta. Mas, galera, o vídeo vai terminando por aqui. O meu vídeo vai terminando por aqui também. Então, se você gostou, dá um joinha. Adicione os favoritos. Por favor, inscreva-se. Espero que vocês tenham gostado. Então... Dá uma visitada no canal do Luke Luke. Dá uma visitada no canal do Chocolate, que eu não botei na descrição. Vai procurar seu preguiçoso do caraca. Mentira. Se você não sabe o que é isso. Ai, cara. E, galera, inscreva-se. Like, favorito. Comenta. Vai lá. Dá uma passada no canal do Luke Luke. Tem um conteúdo muito bom. E, valeu. Eu nem tenho um vídeo, tipo assim. E, beleza, galera. Até a próxima. Falou. Fui.